Quando nós estamos falando de complexo B, nós estamos falando, o que é isso? Quais são as vitaminas do complexo B? Para que elas servem? Então as vitaminas do complexo B, não só a vitamina B9, mas eu vou dar mais ênfase a ela nesse vídeo, mas as vitaminas B1, B2, B3, B12, B6, B5, as vitaminas do complexo B, de uma forma geral, participam de várias reações no nosso corpo. Muitas vezes elas são participantes ali na função de uma enzima, de uma rota, ativando alguma coisa, num transportador, numa transformação de alguma substância, e aí o nosso corpo sempre precisa de ajuda de micronutriente. Por isso que a gente fala que, muitas vezes, quando só pensamos em macronutrientes, então carboidrato, proteína e gordura, e não pensamos nos micronutrientes, nós podemos estar aí atrasando as nossas respostas metabólicas e estimulando uma resposta inflamatória do nosso corpo por carência de micronutriente. Então o complexo B participa de várias reações no nosso corpo, e, em especial, participa de algumas reações envolvidas com a nossa modulação de genes para controle do processo inflamatório. Então o nosso objetivo aqui é controlar as respostas inflamatórias de uma forma efetiva, de uma forma natural e de uma forma onde a gente pega a raiz daquele problema ali, de onde começam os processos inflamatórios. E as vitaminas do complexo B, e eu vou chamar a atenção para a vitamina B12, a vitamina B9, que eu mencionei, e a vitamina B6, tá? E o que eu vejo muito acontecer é, quando nós estamos precisando ali de uma reposição de nutrientes, então, quando que a pessoa sente que ela precisa de uma reposição de nutrientes? Ela tá ficando muito gripada, ela tá ficando com o sistema imune, né, mais baixo, ou tá sentindo mais fadigada, ai, minha memória tá ruim, e aí eu resolvo comprar um multivitamínico e tomar um multivitamínico para me sentir melhor. Provavelmente, o que vai acontecer é, se você precisa de alguns nutrientes daquele multivitamínico, aquilo vai te ajudar de alguma forma, mas pode ser que você não precise de todos aqueles que estão ali. E outro detalhe muito importante que eu vejo essa confusão é, você não entender quais são as formas que os nutrientes vêm daquele multivitamínico, e isso é muito importante, principalmente porque a maioria dos multivitamínicos vão trazer as vitaminas do complexo B num formato onde o nosso corpo não tem tanto uso delas. Então, normalmente, a gente vai receber a vitamina B9 na forma de ácido fólico, a vitamina B12 na forma de cianocobalamina, e essas não são as melhores formas de a gente suplementar esses nutrientes. Então, qual é a importância de ter uma boa quantidade das vitaminas do complexo B? Nós temos algumas vias no nosso corpo, principalmente uma via, que é chamada via de metilação, e ela é uma das vias mais importantes para nosso controle de processos inflamatórios. É uma via onde acontecem várias reações, e essas reações dependem de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B9, a vitamina B12 e a vitamina B6. Essa via também precisa de outros nutrientes, como zinco, selênio, alguns antioxidantes, precisa ali de outros nutrientes, mas eu vou chamar a atenção para o complexo B. E essa via, ela é a via de metilação, que a gente chama ela de uma via de metilação, e ela é uma das vias responsáveis por controlar as nossas respostas genéticas. Então, de onde que vêm ali as respostas inflamatórias? Quando nós estamos entrando num processo inflamatório, seja por estilo de vida, seja por excesso ali, né, dormir mal, estilo de vida que não está legal, sedentarismo, comendo muito mal, muito carboidrato ruim, muito industrializado, fazendo ali exagero com o uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, bebe toda semana, bebe em exagero, ou tem um nível de estresse muito alto, está tomando remédio toda hora, porque está com dor e não sei o que, toda hora está com uma bactéria, e aí está tomando um antibiótico, está tomando um anti-inflamatório, nós podemos estar ali num processo inflamatório, que é desencadeado pelo nosso estilo de vida, só que quando isso acontece, existem vias no nosso corpo que reconhecem essa inflamação, então essa inflamação ela é reconhecida, alguma coisa ali não está certa, nosso corpo reconhece isso, e começa a ativar então genes, começam a ativar respostas, para nos levar a produzir ali substâncias que nós chamamos de citocinas inflamatórias, e aí isso começa a gerar várias respostas no nosso corpo, quando a gente tem uma inflamação controlada, e essa inflamação controlada ela é muito importante para a gente, principalmente por exemplo, o ganho de massa muscular, a gente precisa ter um nível de inflamação no músculo, para ele conseguir fazer a sua, aumentar o seu tamanho, fazer hipertrofia, a gente precisa de ter ali um pouco de inflamação, para equilibrar a nossa imunidade, e para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo seja mais resiliente nas suas reações, então é importante sim, a gente ter uma resposta inflamatória, o problema é que a resposta inflamatória da maioria das pessoas hoje está muito descontrolada, e aí quando isso começa a ser muito ativado, o seu corpo começa a perder a capacidade de equilibrar aquela resposta, e a gente começa a ter vários sistemas como alvos inflamatórios, então por exemplo, um alvo clássico de inflamação são as articulações, é a saúde da tireoide, é o nosso sistema neurológico, é o nosso sistema digestivo, então a gente começa com muitos sinais e sintomas digestivos, com muitos sinais e sintomas de oscilação de humor, ou de depressão, ou de ansiedade, com dores, com fadiga crônica, isso tudo são sinalizadores, é aquela bandeira vermelha lá, de que alguma coisa ali não está sendo ajustada e controlada, e uma das vias que consegue controlar essa resposta inflamatória é essa via que chama via de metilação por modular, então como que ela faz isso? Olha a importância das vitaminas do complexo B, às vezes a gente acha que é só para melhorar a energia, para repor nutriente, e na verdade olha a importância, complexo B, em especial o triozinho, B6, B12, B9, vão participar dessa via de metilação, e essa reação dessa via, é uma via cheia de detalhes, e um dos objetivos principais é modular a nossa expressão de genes, então o que é isso? É se um gene está ativo demais, ou se um gene está mais silenciado, eu mencionei agora há pouco que as nossas respostas inflamatórias, elas passam por características ali de ativação genética, então a gente vai ativar genes que estão envolvidos na resposta inflamatória, se a gente perde esse controle, a gente vai começar a ter uma resposta inflamatória muito exacerbada, onde a gente vai ter vários sinais e sintomas de uma resposta inflamatória mais exacerbada, e aí quando essa via está com os nutrientes em dia, funcionando de forma eficiente, a gente vai controlar essa resposta, e aí a gente diminui essa resposta exacerbada da inflamação, então as vitaminas do complexo B participam no controle da resposta inflamatória, através da participação numa via que se chama via de metilação, que é uma das formas de controlar as respostas genéticas, existem outras formas também de controlar ali, se um gene vai ficar muito expresso ou se ele vai ficar silenciado. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal